Olá galerinha, tudo bem com vocês? Gente, que alegria, estamos mais uma vez em uma série juntinhos. O nome dessa série, Bíblia, a Palavra de Deus. Agora vamos ficar todos de pé e vamos adorar o nome do Senhor. Vamos lá! Seguindo o mestre Jesus. Seguro sempre na Palavra dele, pode crer, eu tô com ele, não importa o que aconteceu. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Posso ouvir o som? Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor E o som da vida do Espírito em mim Agora livre sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Vai Até o mundo me escutar Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Na minha liberdade eu pulo e dançou, dançou Não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo, é, é, escutar Não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo, é, é, escutar Vai, 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 vai Até o mundo, é, escutar Bíblia, meu livro, meu livro companheiro Meu livro companheiro, a palavra de Deus Ela me fala, me fala cada dia Me fala cada dia do meu Salvador Bíblia, meu livro, meu livro companheiro Meu livro companheiro, a palavra de Deus Ela me ensina, me ensina com certeza Me ensina com certeza o caminho do céu Eu amo a minha Bíblia, ela é meu livro preferido Nela, Deus fala comigo todos os dias E você, também tem a sua Bíblia? Bíblia, meu livro, meu livro companheiro Meu livro companheiro, a palavra de Deus Nela eu aprendo, aprendo dia a dia Aprendo dia a dia a andar com Jesus Bíblia, meu livro, meu livro companheiro Meu livro companheiro, a palavra de Deus Ela me fala, me fala cada dia Me fala cada dia do meu Salvador Me ensina com certeza o caminho do céu Aprendo dia a dia a andar com Jesus Eu amo a minha Bíblia Gente, que louvor incrível Eu adoro exaltar o nome do Senhor através dos louvores Agora vamos para o nosso versículo do mês Que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16 Que diz assim Porque desde criança você conhece as sagradas letras Que são capazes de torná-lo sábio Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus Toda escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão Para a correção e para a instrução na justiça 2 Timóteo 3, versículos 15 e 16 Que palavra maravilhosa Esse versículo é incrível Agora vamos fazer aquela brincadeirinha que você já gosta Vamos tirar algumas palavrinhas do versículo Para ver se vocês acertam Ah, eu sabia que vocês iriam acertar Vocês sempre acertam, né? Agora vamos para a nossa historinha bíblica Depois de sair das águas Jesus é levado pelo Espírito para o deserto Para ser tentado pelo diabo Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites Isso significava que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada Uau! Deve ter sido bem difícil, né? Mas a palavra de Deus nos relata que ele sentiu fome E nesse momento chegou o tentador Ele falou com Jesus assim Se você é mesmo filho de Deus Mande essas pedras se transformarem em pães Naquele momento Jesus estava com muita fome E certamente ele tinha poder para facilmente transformar todas aquelas pedras em pães Mas não foi isso que ele fez Vejam só E Jesus respondeu a ele Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Vitória do Mestre! Então o tentador levou Jesus até a cidade santa Que é Jerusalém E colocou ele na parte mais alta do tempo E disse Se você é o filho de Deus Jogue-se daqui para baixo Pois está escrito Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito E com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra E Jesus lhe respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor o seu Deus Mais um ponto para o Mestre! Depois disso O tentador levou Jesus para um monte muito alto E mostrou a ele Todos os reinos do mundo Todo o esplendor e glória que existem E fez uma oferta Te darei tudo isso Se você se prostrar E me adorar Como assim? Que ousadia! Será que o tentador achava mesmo Que Jesus iria adorá-lo? Vamos ver o que aconteceu E Jesus respondeu com a palavra de Deus Dizendo assim Retire-se Satanás Pois está escrito Adore o Senhor O seu Deus E só a ele preste culto Vitória do Mestre Jesus Então o tentador o deixou E os anjos vieram E o serviram Uau! Que batalha! E Jesus a venceu Pela palavra de Deus Como é importante Guardar a palavra No coração E na mente Assim como Jesus Foi tentado no deserto Muitas vezes Pensamentos que não vêm de Deus Tentam nos deixar tristes Desanimados Ou até mesmo Nos fazer sentir sozinhos E incapazes Mas podemos vencer Todos eles Declarando a palavra de Deus Que diz que somos dele Que somos filhos amados E que somos mais que vencedores Não é à toa Que a Bíblia é descrita Pelo apóstolo Paulo Como a espada do Espírito É através dela Que vencemos as batalhas Do dia a dia Que tal começar hoje mesmo A memorizar alguns versículos? Depois de ser batizado por João E desse período no deserto Jesus estava pronto E aprovado Para iniciar seu ministério Aqui na Terra A partir dali Tudo começou Milagres Curas Ensino E transformação de vidas Jesus vem Para redimir a humanidade Por amor A cada um de nós Aleluia! Gente Que prazer enorme Estar com vocês Em mais uma série Por hoje é só Mas semana que vem Estaremos juntinho Agora vamos orar E falar com o Papai do Céu Senhor nosso Deus E nosso Pai Deus te agradecemos Pelas maravilhas Que tu tem feito Em nossas vidas Por ter oportunidade De falar Da tua palavra Ó Deus Que está na Bíblia Que estamos estudando Esse mês Deus Abre as nossas mentes Para que possamos Ó Pai Aprender cada dia mais Da tua palavra Te louvamos E te agradecemos Em nome de Jesus Cristo Teu Filho Amém Tchau Tchau Galerinha Tchau 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 Tchau